J. Jamis, áudio e vídeo Eu sou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai se arrepender Mas é ser tarde demais pra você J.J. Eu não quero mais pensar Brincar com você J.J. Eu não quero mais pensar Brincar com você Quando eu vi a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas ressuscitava com o amor E não deu a chance por nosso amor Só risco, saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai se arrepender Mas é ser tarde demais pra você J.J. Eu não quero mais pensar Em ficar com você J.J. Eu não quero mais pensar Em amar você J.J. Eu não quero mais pensar Em ficar com você J.J. Eu não quero mais pensar Em amar você J.J. J. James, áudio e vídeo J.J.動 parlador Olhem J.J. J um gluteo e prueba R.J. J um philosopher Tem mulher que puxa o parra na praia O dia do dia do dia tem o paredão tocando Mulherada tá dançando De calcinha e seu dia balançando Olha aqui tem parra Tem parra na praia É paredão tocando e mulher cansada demais Tem parra na praia Tem parra na praia É paredão Bora balançar, Ferro e Arte Hoje tem parra na praia Tem parra na praia É paredão tocando e mulher cansada demais Tem parra na praia Tem parra na praia É paredão tocando e mulher cansada demais É paredão demais Quem não gosta, quem não quer E puxa o parra na praia O dia do dia do dia tem o paredão tocando Mulherada tá dançando De calcinha e seu dia balançando Olha aqui tem parra E tem parra na praia Paredão tocando e mulher cansada demais Tem parra na praia Tem parra na praia É paredão tocando e mulher cansada demais Tem parra na praia E tem parra na praia E tem parra na praia É paredão tocando e mulher cansada demais Tem parra na praia Tem parra na praia É paredão tocando Jota Jamis, áudio e vídeo Olha aqui tem parra no posto Tem parra no posto Chegou fim de semana Eu vou puxo e parra no posto Tem parra no posto Tem parra no posto Com vizinho de cerveja Tão vinha pra tudo gosto Sexta-feira chegou Aí rola parra no posto Paredão preparado O dinheiro tá no posto Vou dançar, fazer, dizer Eu quero é gastar dinheiro Ó parra no posto Até o dia vai Rota que tem parra no posto Tem parra no posto Chegou fim de semana Eu vou puxo e parra no posto E tem parra no posto Tem parra no posto Com vizinho de cerveja Ao vivo, ao vivo Para Fora BX Vai pegar no chão aqui Ao vivo, açou Dança, Carla Olha aqui tem parra no posto Tem parra no posto Chegou fim de semana Eu vou puxo e parra no posto E tem parra no posto Tem parra no posto O vizinho de cerveja Novinha pra todo moço Já pedra chegou Aí rola parra no posto Paredão preparado O dinheiro tá no posto Vou dançar, fazer, dizer Eu quero é gastar dinheiro Pra parra no posto Até Olha aqui tem Tem parra no posto Chegou fim de semana Eu vou puxo e parra no posto E tem parra no posto Tem parra no posto O vizinho de cerveja Novinha pra todo moço Tem parra no posto Tem parra no posto Chegou fim de semana Eu vou puxo e parra no posto Tem parra no posto Tem parra no posto O vizinho de cerveja Rafael Equipe toda Fora Jota Jamis Áudio e Vídeo Faz chamada de Vídeo E aí Salve, Blu É o papel Os olhos dos moradores Você tá curtindo o voz Pra aquele abraço aí Pra aquele abraço aí Pra aquele abraço aí Pra aquele abraço aí E aí E aí E aí